Música Vamos embora Estrela Mídia Música Alô Rindo Filma aí ladrão Música São Pedro São Pedro o que meu velho? Depois tu me mostra viu? Olha pro céu meu homem Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai subir Alô os perdidos meu irmão Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai subir E toma tua camisa miserável Venha, 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 venha O céu estava Os perdidos quando soltou com o céreiro O água Havia balões no ar Chote baiano no salão E no terreiro o seu olhar Quem encerrou meu coração Rádio Cisão No terreiro o seu olhar Quem encerrou meu coração E tira, tira, tira o pé do chão Tira, tira Eu mulher pra mim Estrela, tira, 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 titã, venha, 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 venha Olha pra aquele balão, como no céu vai ter Prepara, 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 prepara Me prepara, prepara, prepara Eu não sei estar lá sem festa Porque era noite de São João Havia balões no ar, só te baiou no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E puxa o fole Olha, vai, 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 vai Bora, gato, guerreiro Vem, minha compadre É do gão, é do gão, é do gão, é do gão Oh, coisa boa Já é madrugada até agora Nada, o meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor e se eu pudesse Eu saia pulando pela rua E já é madrugada até agora Nada, o meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor e se eu pudesse Eu saia pulando pela rua Gritando cadê São João Na questão da fogueira Se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Na questão da fogueira Se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Mas olha, olha, é noite de São João E vai amanhecer o dia É madrugada e não chegou quem eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada e não chegou quem eu queria Olha, olha, é noite de São João E vai amanhecer o dia É madrugada e não chegou quem eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia Olha, é madrugada e não chegou quem eu queria É, é madrugada e não chegou quem eu queria É, meu cumpá É, tá aqui o forró, tá lindo Cibar Ô, Cibar do gol É, é, é Diz que tá morninha, diz que tá morninha Tem uma fogueirinha no meu coração Diz que tá morninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, coisa assim fica melhor Tomar mais e outras caem dentro do porrá Curtir uma ressaca no meu colo, está seguro Se encontrar com gente no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Ô, esquenta a morninha, esquenta a morninha Tem uma fogueirinha no meu coração Cibar do gol Cibar do gol E porra estrela midi Ô, esquenta a morninha, esquenta a morninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a morninha, esquenta a morninha Tem uma fogueirinha no meu coração Ô, esquenta a morninha, esquenta a morninha Tem uma fogueirinha no meu coração Alô, Nilda Vamos a botiquinha, coisa se fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do forró Curtiu a saca, no meu colo está seguro Se encontrar com gente no cantinho atrás do muro E foi na linha, tem, tem, tem Tem subacanivete, eu sou teu, meu bem E foi na linha, tem, tem, tem Subacanivete, eu sou teu, meu bem E foi na linha, tem, tem, tem Tem subacanivete, eu sou teu, meu bem E foi na linha, tem, tem, tem Subacanivete, eu sou teu, meu bem Estrela minha! Alô, alô, Juazeirinho! Vamos dançar forró! E essa vai pra população de Juazeirinho Tá lindo, viu? Se casamento fosse bom Não precisava testemunhar Pra que padre, pra que juiz? E o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar e amar E querer mim Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom Uma briguinha de ciúme Ciúme é o primeiro do amor Que tem volume E quando a gente gosta Fica só pros dois E o melhor da briga vem Depois é amar, 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 amar Amar e amar E querer mim Amor, amor, amor Amor Alô, Pedro Paulo! Um abração da Estrela Midi! Amor, 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 amor Se casamento fosse bom Não precisava testemunhar Pra que padre, pra que juiz? E o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar Amar e amar E querer mim É amor, amor, amor Amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom Uma briguinha de ciúme Ciúme é o primeiro do amor Que tem volume E quando a gente gosta Fica só pros dois E o melhor da briga vem Depois é amar, amar, amar Amar e amar E querer mim É amor, amor, amor Amor Não faz mal a ninguém E o melhor da briga vem